O que eu vou te mostrar? Eu tô aqui, tô, tô descendo, tô bagunçando, tô, é que eu tô um nojo, eu não trabalho Eu tô aqui, tô, tô descendo, tô bagunçando, tô, olha eu tô um nojo, viu, tô dando trabalho Eu tô aqui, tô, tá, economy, tá, economy, tá, economy Eu tô aqui, tô, tá, economy Nesse beat você vai se jogar Do meu nome vai ouvir falar Aumentando o e-board, só no the boys Tô pronta pra te incomodar Passando pra te avisar que eu tô É bom você se preparar que eu vou mostrar Vou te mostrar Toda afrontosa, desce da favela Doida pra casar, agora a vez dela Ela quer zoar, ela quer dançar Ela vai jogar, sem se preocupar Passando pra te avisar que eu tô É bom você se preparar que eu vou mostrar Vou te mostrar que eu tô aqui Tô descendo, tô bagunçando É que eu tô nojo, deu um trabalho Eu tô aqui, tô Tô descendo, tô bagunçando Tô, olha eu tô nojo, viu? Eu tô aqui, tô Tô descendo, tô Bagunçando, tô É que eu tô nojo, deu um trabalho Eu tô aqui, tô Tô descendo, tô Bagunçando, tô Olha eu tô nojo, viu? Tô dando trabalho Você quer jogar? Então joga 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 Tô Então joga Então joga